Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é o vídeo de uma levantada de calcanhar, cara. Vocês estão pedindo muito aí, de um vídeo muito atrás aí que eu tinha feito. Tô vendo muita gente colocando lá nos comentários desse vídeo lá, pedindo essa levantada de calcanhar. Então é hoje que você vai aprender, é um tutorial aí fácil pra você poder levantar essa bola e arrebentar aí, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar com vocês a respeito da Footcrack Treinamento de Futebol, que é a minha empresa aí que eu criei, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Se você quer treinar comigo e tem vontade de aprender a driblar mesmo, de verdade, com exercícios diferenciados, então vem comigo que você vai arrebentar. Além de melhorar muito a sua performance técnica dentro do jogo, né? Através de vários exercícios técnicos também que eu tenho lá pra poder passar pra você, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Galera, então vamos lá pro passo a passo dessa levantada aqui, muito fera de fazer. Tem alguns detalhes aqui que fazem a diferença pra você realmente conseguir levantar essa bola. Seguinte, antes da gente começar, vou deixar o link do meu Instagram aqui também na descrição, pessoal. Começa a me seguir aí, tô sempre postando coisa bacana aí, tá super legal e a gente também pode se interagir por lá, beleza? Fechou? Então vamos lá, o primeiro passo aqui que a gente precisa entender é o seguinte, pessoal. Essa levantada, eu preciso, vou ficar de lado pra vocês poderem entender melhor, tá bom? Notem aqui que o meu pé de apoio, ele tá atrás e a bola está na frente com o pé em cima da bola, certo? Então a bola, eu tô colocando o pé todo em cima da bola, região central do pé tá apoiando firme na bola. O que que eu preciso fazer? O primeiro passo, eu vou subir na bola e passar pro outro lado. Esse é o primeiro passo, ó, pra te ajudar ele a fazer essa levantada, ó. Esse é o primeiro, certo? Por quê? Porque depois que eu fizer, ó, primeiro passo, passei. O segundo passo, eu vou fazer força, olha aqui, ó, pra essa bola rolar pra frente e vou bater forte o calcanhar no chão, pra que essa bola bata no calcanhar e ela suba, entendeu? Então, ó, fazendo esse movimento. Notou que ela subiu bem? O cardaço desamarrou aqui, peraí, vamos amarrar o cardaço aqui. Ó, chuteirinha da senda, bolinha da senda, super fera, hein? E o material de qualidade, hein? Então, ó, vamos lá. Primeiro passo, eu saltei, passei por cima, beleza? Então, ó, e o segundo passo, eu faço o movimento pra que essa bola toque no calcanhar e suba e venha pra eu poder fazer esse giro, beleza? Opa, tá aí, Rafa. Então, vamos lá. O meninado tá brincando com bola ali. Bola atrapalhando aqui, mas não tem problema, né? Ali tem até alguns alunos meus ali, olha lá. Mostra lá, Martinha. Ó, tá jogando um joguinho lá, dois contra dois. Tá legal lá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O seguinte. Depois que eu fizer aqui, ó, o segundo passo, que é a levantada aqui com o calcanhar, eu tô meio que de lado, né? De costas pra bola. Lado pra câmera e costas pra bola. Eu fiz isso, eu já viro e dou uma batida aqui, ó, pra poder levantar essa bola. Pra poder dar sequência, no caso, ó. Viro e já dou sequência nos balonzinhos, certo? O grande defeito de quem tá tentando aprender a levantar essa bola é justamente não passar o pé na frente. Ele tentar fazer com esse pé aqui atrás, ó. E aí, na hora que você vai fazer, ó, você não tem força, projeção pra que essa bola suba no seu calcanhar. Então, ó, e aí, a sua própria panturrilha, perna, ela atrapalha. Então, você precisa passar da linha da bola pra que essa bola suba e você consiga dar o balãozinho. Esse é o detalhe da levantada. Então, você não pode esquecer. Ó, pisou, certo? Passa pra frente e aí depois faz esse movimento. Você pode fazer igual eu tô fazendo aqui. Ó, devagarzinho, passou, faz força. Treina primeiro esse movimento. Na hora que você pegar esse movimento certinho, de você fazer esse movimento aqui... Opa, escapou. Vamos tentar de novo aqui. Na hora que você pegar esse movimento aqui certinho, de passar na frente e levantar com o calcanhar, aí você começa a tentar dar sequência no balãozinho, entendeu? Assim, ó. Então, foi. E aí, você levanta e dá a sequência pra você continuar no lance, beleza? Vou fazer alguns exemplos aqui. Vamos pegar de vários ângulos pra vocês poderem ver aí mais detalhes dessa levantada, fechou? E aí, você levanta e dá a sequência pra você continuar no lance. E aí, você levanta e dá a sequência pra você continuar no lance. Então, galera, é isso aí. Essa é a levantada de calcanhar. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana. Tenho certeza que é só pegar essas dicas que eu coloquei que você vai colocar em prática aí e vai ser show. Fechou? Beleza? Então, fica com Deus. Um abraço. Tamo junto. É nóis. E fui! Valeu! Tchau!